Sou o Evandro Tanabe, eu fiz o LT 129 e antes de realizar o LT eu tinha algumas dificuldades com relacionamento, na verdade não muitas dificuldades, mas eu lidava de uma forma diferente com os relacionamentos da minha família, hoje em dia tenho mais próximo apenas a minha irmã e também tinha alguns pontos de relacionamento no trabalho que também às vezes me prendiam aonde eu estava e o LT me ajudou bastante a trabalhar esses pontos. Hoje em dia eu estou muito mais próximo da minha irmã, eu saí do LT e a primeira pessoa que eu fui procurar foi a minha irmã para falar para ela que essa transformação para mim tinha sido muito boa, para a gente conseguir se ver mais, marcar e se ver mais. E também no trabalho eu comecei a conseguir dar mais atenção ao meu time, ou seja, na parte de gestão de pessoas, que eu estava um pouco carente disso e faz parte da minha função e era uma skill que eu precisava desenvolver. O LT trouxe bastante para mim, de tratar cada um individualmente, de entender o momento que cada um está passando e principalmente de tomar conta das minhas reações que isso também influencia outras pessoas. E aí E aí E aí